Olá, eu sou o Jorge da Tambor Garage e eu tenho aqui hoje um super lançamento para vocês, que é a Chuck Tunnel, segunda versão, versão 2.0. É a chopeira a gelo profissional da Tambor Garage. A gente pode personalizar ela toda do jeito que você quiser. A gente pode pintar na cor que você quiser, pode ser com a marca da tua cervejaria, pode ser com a marca do teu chope preferido. Vamos conhecer então um pouco esse produto? Esse produto tem uso residencial e comercial. Então quem vai definir o uso vai ser o cliente. Por exemplo, a gente pode trabalhar em nível residencial com os tambores de 15 litros e de 20 litros. E nível residencial. Já para o nível comercial, a gente já trabalha com um tambor de 50 litros e o de 30 litros, que é um pouquinho menor do que esse daqui. Então todos esses barris, todos esses tambores podem ser utilizados com a Chuck Tunnel 2.0. Agora eu vou remover a tampa e vou apresentar para vocês ela em detalhes. É uma chopeira a gelo, all-in-one. Por que ela é all-in-one? Ela tem tudo dentro do mesmo dispositivo. Ela é uma chopeira portátil. Você pode levar para onde quiser. Começar apresentando ela em partes. A gente começa aqui com a torneia italiana. E aqui a gente vai ter uma porta. Aqui a gente tem a pingadeira. Eu vou virar aqui para vocês verem melhor. Aqui a gente tem um suporte inox. É para copos. Esse aqui é para copos de 300 ml. A gente bolou esse compartimento aqui que é para poder carregar o cilindro de CO2. E ele tem um rodízio aqui embaixo também que facilita a movimentação dele. Vem com a válvula reguladora. Vou mostrar para vocês aqui por dentro como é que ela funciona. O compartimento aqui interno é para você carregar o barril. O barril é o de chope. Pode ser o de 20, de 30 ou de 50. Eu estou aqui com o barril de 50 e eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Aqui do outro lado a gente tem um suporte para guarda-sol. Aqui é a saída de água do cooler. E agora eu vou apresentar para vocês o cooler. Agora eu vou pedir para você se aproximar com a câmera. Vem com a câmera por favor. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então aqui a gente tem um cooler. Essa área aqui toda é um cooler. de aproximadamente 40 litros. Aqui a gente tem a serpentina. Essa serpentina aqui são 4 torres. 30 metros de serpentina. Então por aqui, para essa lateral aqui, sobe o chope, percorre a serpentina e a gente vai servir ele aqui geladinho. Aqui é o freio. Então depois que vocês conheceram, vamos para o teste, né? Agora vamos jogar o gelo. Foi um saco de 20 quilos. Agora eu vou completar só para poder bater o nível aqui. E a gente vai botar ela para funcionar. A gente vai botar ela para funcionar. Eu travei aqui agora. Já abriu o gás. O chope já está seguindo. Já está subindo aqui pela mangueira. Acompanhe ele aqui na lateral. Então ele vai entrar aqui na serpentina e vai gelar. Vou botar o barrilzinho agora para dentro. Pessoal, isso aqui normalmente 15 litros, 20 litros é mais um uso residencial, tá? Quando você quer trabalhar comercialmente, trabalha com o de 50 litros. Beleza? Vou fechar ela aqui agora. Vou botar o lacre de segurança. Esse lacre de segurança evita trepidação da tampa, evita alguém ficar abrindo para mexer, para ver o que tem dentro. Entendeu? É uma segurança mágica quando você precisar movimentar o tambor. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que deixe seu like aí no vídeo aí abaixo e também se inscreva no nosso canal. Se você quiser, pode compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo cervejeiro ou com aquela choperia ou cervejaria que você conhece. Muito obrigado e vamos embora para o final do vídeo. E agora, já com o lacre de segurança, gran finale, vamos provar para ver se deu certo. Costa aqui, costa aqui, costa aqui. Top. Geladinho. Aí, para quem gosta sem colarinho, coisa linda. Eu prefiro com colarinho, mas bebo sem colarinho também. Um brinde a Tamborgaras e a Chup Tunnel o seu próximo investimento. Obrigado. Obrigado.